Oi pessoal, como que vocês estão? Tudo bem? Porque comigo está tudo ótimo, graças a Deus! Como que vocês estão? Fala pra gente! É o seguinte gente, primeiramente né, Feliz Páscoa pra cada um de vocês, pra toda a família de vocês, pra quem estiver visualizando esse vídeo agora, tá? Que Deus venha abençoar e que o ano de 2023 continue aí um ano próspero pra todos vocês, que Deus venha abençoar, tá? A família de vocês, cada um de vocês. Hoje né, é Páscoa, dia 9 de abril de 2023, estaremos aí gravando um pouco aí do nosso dia de hoje, estão indo lá pros meus pais, tá? A gente vai estar gravando lá, meu pai lá fazendo um churrascão e como que vai ser um pouco do nosso dia, só pra vocês acompanhar. Então, venha comigo! Olha como que tá aqui pessoal, né? Eles deram uma tampada nos buracos, já deu uma melhorada, né? Melhor que nada! Estamos chegando em Joara, como vocês podem ver, essas próximas casas, esse vilarejo aqui é o Água Boa. Onde vocês vão ver agora? Eu estive gravando esses dias aqui, ó. Aça-feira, você lembra dessa feira? Aqui é o Água Boa. Quero mandar um abraço aí pro Cowboy. Obrigado, Cowboy, pela oportunidade que você deu pra gente estar gravando aí, tá? A sua humilde residência, porém muito abençoado. Obrigado. Olha como que o tempo tá hoje, galera. Tá um pouco fechado, é perigoso mais tarde chover, tá? Essa BR-338. Mais ali na frente, é o frigorífico JBS. E aí Nessa época de chuva, aí, ó. O frigorífico JBS já tá bem aqui, ó. Trabalhei aí, se eu for totalizar a quantidade, né, de tempo que eu trabalhei aqui, deu mais de seis anos, mais ou menos. Fiquei três anos, saí e depois voltei. Fiquei mais três anos e pouco. Dando continuidade do que eu tava falando lá atrás, essa época aí, ó, dá muito, muitas panelas, muito buraco, pessoal. Na BR. Eu acho que o motivo dessas panelas, lógico, um pouco é por causa da chuva e também, né, os caminhões, os caminhões pesados, né? Nessa época, a gente tá acostumado a se deparar com essa situação aí, gente, ó. Ó, tá vendo? Creio que falta mais uns 6km aí pra nós chegar em Juara. A nossa famosa Juara. Estamos chegando na famosa Juara. Estamos perto do Neguinho Lanche. Abraço pra você, Neguinho. Deus te abençoe, meu querido. Você e os seus filhos aí, tá? Muito gente boa. Aqui é um centro de evento de Juara que se chama Neguinho Lanche. Direto tem evento aqui, casamento, festas. Inclusive, até cantei aqui já. Muito bom mesmo, gente. Eu indico vocês virem aqui, tá? Aqui, ó. Neguinho Lanche. Neguinho Lanche. Bem-vinda a Juara. Juara Moça Menina. Cidade muito bonita. Morei muitos, muitos anos aqui, pessoal. Qualquer dia desses eu vou tirar um tempo, tá? A gente não tá com muito tempo, galera, mas eu vou tirar um tempo pra tá mostrando a cidade de Juara pra vocês aí. Dando uma volta, fazendo um tour aí, tá? Pra mostrar pra... pro pessoal do canal que não conhece aqui o nosso... o município de Juara. Vamos lá pro meu pai. A gente vira aqui nessa estrada esquerda aqui, nessa rua. Cruzeiro do Sul. Esse aqui é o bairro Cruzeiro do Sul. Bom, galera. Acabamos de chegar aqui no meu pai, né? E ele tá preparando aqui, como eu falei pra vocês. Né? O churrasco. E olha como que ele tá. E aí, meu velho? Aí a linguiça, ó. E essa... Ó, aí sim. Da Toscana. Linguiça Toscana? Feliz Páscoa, pessoal. Que Deus abençoe. Alô! Feliz Páscoa pra todo mundo aí. Isso daí. O que o senhor vai fazer, pai? Tem essa linguiça? É, vou pôr pra Rafa aqui passar. Só acabar de filmar e já vai pra minha sala ali. E eu vou ficar só de boa, tranquilo, sossegado. Tomar um guaraná ali. E foi ao Rafa pra trabalhar. Qual que é a qualidade de carne que você tá trabalhando hoje? A linguiça Toscana e essa aqui? Essa daqui é a linguiça do Wanda. Bicho! Linguiça do Wanda. Você que trouxe essa aí, Wanda? Ah, linguiça fermentada. Beleza? Olha aí, rapaz. Ó, ó. Essa temperada, pai, olha que beleza. É, isso daí, cara. Temperada ardiguinha. Aí sim, hein? É, seu Wanda. Eu vou trazer uma linguiça aqui pra torreta. E o Davi fazendo a festa, brincando aí com os carrinhos que ele trouxe. Fala, meu irmão. Bom dia, pessoal. Feliz Páscoa pra todos aí do canal. Siga o canal aí, dá um like, tá? E ativa o sininho aí pro Rafael. Isso aí, tamo junto. Davi fazendo a festa aqui. Cuidado, viu, Davi? Essa é minha mãe. Oi, mãe. Bença, tudo bem? Deus te abençoe. Em primeiro lugar, eu vou desejar feliz Páscoa pra vocês. Que Deus abençoe cada um de vocês. Amém, amém. E que nós... A Páscoa passada foi bem. Agora essa seja melhor ainda. Melhor ainda, né, mãe? E aí, pessoal. Estamos ficando bacon pra fazer o almoço. Ficando bacon, hein, amor? E um bom dia para todos, né? E um feliz Páscoa. Isso. E para mim, eu vou catar um bacon e... E pode comer assim? Tá bonita, hein? Olha. A mãe vai mexer com as panelinhas dela agora. Isso aqui, ó. E essa aqui é a minha cunhada, pessoal. A Marília. Oi, Marília. Oi, tudo bem? Tudo bem? E feliz Páscoa pra todos vocês aí do canal. Bem, salve muito bom. Isso. Rafael e minha filha. Feliz Páscoa pra todos vocês. Isso. Isso aí, pessoal. É um prazer muito grande, né? Estar trazendo aí conteúdo pra cada um de vocês. E feliz Páscoa. Que Deus venha abençoar a sua vida, né? Que seus sonhos sejam realizados. Que a tua alma não se entristeça. Que você tenha muita fé em Deus. Porque se você ter fé, você consegue mover montanhas. E é isso que temos que ter fé. Porque a fé move montanhas e conseguimos vencer na vida. O pai, explica pro pessoal aquela carne ali que você colocou no espetinho, que é uma carne moída. É um churrasquinho paulista? Aquilo ali? Exatamente. E como que faz? Passa a receita pro pessoal. Como que se faz esse churrasquinho aí? É simples. Você pega o espetinho, vai no açougue e compra a carne moída. A carne moída. Isso. Mas precisa da carne mesmo, né? Mas você pega a carne e depois você vai finhar no espetinho. Não, mas você tem que passar um modo de fazer e o ingrediente. Você pega aqui a carne, deixa eu ensinar o modo que você faz. Explica aí pra gente. Porque ela é moidinha, né? Sim. Aí você vai finhando assim, no espetinho, pessoal. É muito pouco isso aí. Dá um pouquinho de trabalho. Dá um pouquinho de trabalho, pessoal. Não é fácil. Ó. E aí você vai finhando assim, ó. A carne moída. Você entendeu? É brincadeira, tá, gente? Mas agora vamos na verdade e na realidade como é que funciona, né? Você pega a carne moída, ó. Assim, você pega um creme de cebola, põe tempero, põe sal a gosto, né? O creme de cebola é pra quê? Pra dar a liga? Pra dar a liga, né? Aí você... Olha aqui. Põe um óleo também, um óleo de cozinha, né? Que ajuda a dar um pouco mais de liga também. Você põe assim no espeto, bem arrumadinho, ajeitadinho. E é só pôr assado. E precisa apanhar bacon, alguma coisa, pai? É, aí fica a critério da pessoa. Se quiser pôr um bacon aí, ó. Uma calabresa, aí você põe. Nossa, que bom, né? Até com água na boca. Aí fica a critério da pessoa. Beleza? E aí fica assim, ó. Tá aí. Olha aí. Você pegou uma mão só, um pouquinho de carne. Olha. E enche, viu, gente? É muito bom. Aqui é a famosa cafta. Famosa cafta. Isso, devolveu. Eita. É só assar e saborear. Aô, Vandão. Eu vou embora agora. Tchau pra vocês. Você vai fechar aí e vai embora? Vou. Ó, tchau. Pai, você acha que eu tô de guardinho? Não é só de Guaraná. Hã? Aí, galera, ó. Será que eu tô de guardinho? Não é só de Guaraná. Não é só de Guaraná. Pra quem não conhece aí meu cunhado, o Fernando. O Fernando Dante. É só de Guaraná. Não é só de Guaraná. O pai já fez a compra, está levando tudo a compra lá para o City. É desse jeito, até tem que cobrir gente, para não moiar, tem lona, tem tudo. Mesmo assim é grigoso moiar, hein? O Steps, furar o pneu. Olha, as mortas estão lindas, tá? É, cara. É forte. A gente entende, faz parte. Aí os quadros perdiam. Troca aqui, ó. Não cabe aqui não? Talvez eu vou conseguir. Consegue? Vai sim. Aí, compra fechada. Então, pessoal, esse foi mais um vídeo de hoje. Mostramos para vocês aí, né? O nosso dia, a nossa Páscoa. Então, é um prazer muito grande. Está gravando conteúdo para cada um de vocês, tá? Que Deus abençoe a cada um de vocês. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Obrigado por ter assistido aí as novidades do vídeo de hoje. Até a próxima. Agora, vamos. Vamos! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.